Já voltei aqui, rapidão, rapidão pra vocês, são 24 horas, mas pra mim foi rapidão Tava procurando a partida aqui ainda E o vídeo de hoje, antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E o vídeo de hoje eu vou falar sobre jogos que te dão um calafriozinho Achou a partida, cara, aceita Aceitei Calma aí, calma aí Cara, tô morrendo de fome Mano, aceitei, os caras não aceitaram a partida, os caras botam pra jogar e não aceitam a partida Mas também pode ser que nem o meu caso aqui, né Que demorou mais de 5 minutos pra baixar a partida Vamos, por favor De novo, mano, 3 horas seguidas, alguém aceita essa partida, cara Até que enfim, caga na partida Se você sabe aqueles jogos, que quando você joga, dá um calafriozinho aqui Porque o jogo é tão bom, cara Tão bom que você não percebe a hora que passa o jogo Você joga o jogo assim com vontade de querer jogar mais Você para de jogar o jogo Porra do, eu quero parar, eu quero continuar Sabe esse jogo, cara? Pois é Eu sei de qual os jogos que me deixaram assim, cara Eu vou falar aqui Salt Park O pau da verdade O Stick of Truth Mano, muito bom esse jogo, cara Eu acho que porque o Salt Park Eu gosto muito do Salt Park Do dezembro, cara Salt Park, a fenda que é a bunda da força Mano, os dois Salt Park, o que tem Mano, são muito bons, cara Esses de RPGs, né? Porque tem uns antigos Ah, não Esquece esse jogo Mano, muito bom, cara Puta merda Mano, é porque eu gosto muito de Salt Park, né? Mas esses Salt Park foram muito bons, cara Eu comprei o a fenda que é a bunda da força Num dia do lançamento em mídia física Corri atrás de uma loja aqui em Fataleza que tenha Comprei no outro dia finalizando aí, cara 200 reais, eu acho Muito bom esse jogo, cara Outro jogo que me deixou assim Final Fantasy XV Caralho Final Fantasy XV Muito bom Outro jogo que eu corri atrás de comprar no lançamento Ainda bem que eu sei uma loja aqui no Fataleza Aqui em Fataleza Que tem Opa, começou a partida É lançamento Tem esse jogo aqui Tem esse jogo aqui No dia do lançamento eu sei que tem Que é a Nargen Pelo menos Ela tinha, né? Agora eu não sei mais Porque eu não ando muito na Nargen, né? Não ando muito comprando jogos Outro jogo que me deixou assim Cat Quest II Que foi o que eu falei no vídeo passado Muito bom esse jogo, cara Muito bom Muito esperado pra esse jogo Fui jogar Maravilha de jogo Maravilha de história Mano, vou ficar até certo Até aqui porque Tá, só é pra ir aqui Muito bom, cara Tá, você tá vendo as horas do jogozinho É porque eu tô jogando E outro jogo que deixa eu me lembrar Mano, não foram muitos jogos Sunset Overdrive 2 2 não Não há quem me dera que tivesse 2 Sunset Overdrive Eu tava falando de Cat Quest 2 Aí me deu 2 na cabeça Sunset Overdrive Mano, puta que pariu Que jogo bom Melhor exclusivo pra mim do Xbox É Sunset Overdrive Eu gosto muito de Sunset Overdrive A gatinha Acabei de passar Mano, vou pegar ela A gatinha A gatinha A vida da vizinha Que ela fica aqui comigo Na loja Compra a Lissandra, véi Mano, o jogo tá bugado Mas ela é 3 Eu tô com só 2 de dinheiro O jogo não tá bugado Só que eu sou bugado mesmo Sim Deixa eu pensar em outro jogo aqui Que me deixou loucão Mano Tô pensando aqui Pior que eu não lembro Porque eu tô jogando aqui Cara, eu não consigo lembrar Mas Mano, eu tinha até feito uma lista Um dia desse Pra enviar pro amigo meu Que tava perguntando Não lembro Falei 4 jogos só, né 4 jogos só Não lembro Caralho, eu não lembro Cara, eu tive uns 6 jogos 7 jogos Eu sou muito lesado Eu vou gravar um vídeo Pra falar de uma coisa E eu abro um vídeo Pra falar dessa coisa E eu não lembro mais dessa coisa Mano, é isso aí Se eu me lembrar Eu falo Eu tô jogando aqui, cara Meu mente tá aqui Meu mente tá aqui, ó A gente tá aqui Meu mente tá nesse jogo E aqui, ó Se eu lembrar Eu faço uma parte 2 Aí eu vou quitar mais conteúdo, né Valeu, galera Então deixa o like E vamos começar